Bom dia, vamos lá, 17 de fevereiro de 2016, eu sou Dalmo Oliveira A gente está gravando esse vídeo para mostrar um pouco o sufoco da manhã de quarta-feira aqui na capital João Pessoa Estou saindo do Geisel em direção a bancários A gente vai deixar o companheiro Davi, que vai para a aula, indo para a aula agora E enfrentando aí o trânsito, esse problema que é a mobilidade aqui na capital paraibana BR 230, 8 e 10 da manhã, todo mundo saindo para o trabalho Numa via que é uma BR na verdade, o trânsito está dessa maneira aqui A gente perde um tempo fantástico Então vamos aproveitar esse tempo para conversar um pouco com os nossos amigos Aqui no Youtube Dentro daquela série de vídeos, fazendo uma avaliação Conversando um pouco sobre a nossa realidade Nosso dia a dia Hoje, por exemplo, vai ser decidido em Brasília A eleição do novo presidente da Câmara Federal Na disputa, o deputado paraibano Hugo Mota Apoiado aí pelo atual presidente Eduardo Cunha Eduardo que está na iminência também de ser afastado do cargo Por várias denúncias aí, inclusive de evasão de divisas Problema sério aí com muitas lideranças políticas aqui no Brasil Hoje também a gente deve ter uma reunião decisiva aí No Conselho Municipal de Saúde para definir com a Secretaria de Saúde O novo marco legal do Conselho Já que o Conselho Municipal de Saúde tem uma legislação defasada Que não contempla vários segmentos da sociedade civil E hoje nós vamos ter mais uma rodada de negociação Com o secretário Adalberto Fulgêncio Ele que volta a pasta, né? Assume novamente a pasta de saúde aqui de João Pessoa Conselho Municipal de Saúde Que vem numa disputa política muito intensa nos últimos meses Haja vista a falta de vontade política da atual gestão De discutir com o Conselho os temas mais importantes da saúde em João Pessoa Tivemos a notícia de que na semana passada, por exemplo Uma jovem senhora de vinte e poucos anos Foi a óbito lá na maternidade Cândida Vargas Depois de um procedimento equivocado, né? E mais um número da mortalidade materna Que tem crescido aqui na cidade de João Pessoa E descobrimos também numa averiguação De que a maternidade Cândida Vargas Hoje possui cerca de duzentos e oitenta médicos Que estão lotados na Cândida Vargas Segundo um controle nacional Aí do Ministério da Saúde Tem duzentas e oitenta pessoas Como se estivessem trabalhando, né? Vinculados No hospital Cândida Vargas Aqui em João Pessoa Que é um absurdo Até pelo atendimento que aquela maternidade Tem feito ultimamente Gente aí com até Cento e trinta horas De trabalho Registrado nesse controle Que é um sistema nacional O que vai de encontro a qualquer regra aí De disciplinamento do serviço público No Brasil Então são vários problemas Na área de saúde Aquela questão do João Batista Um senhor também Que faleceu no mês passado Por falta de uma angioplastia Ficou sem solução Ele perdeu a vida Porque uma clínica Não se negou a fazer o procedimento Por conta de que O governo do estado da Paraíba Não estava pagando Os serviços Que eventualmente prestava Para o governo do estado Problemas dessa natureza Que a gente enfrenta aqui No dia a dia Do controle social Em saúde pública Na cidade de João Pessoa E no estado da Paraíba Olha Essa disputa Pela liderança Do PMDB Na Câmara Dos Deputados Federais Traz para a cena Política Do momento Aqui no Brasil É Uma situação Inusitada Com a disputa Do deputado federal Paraibano Hugo Mota Disputando a liderança Com um colega Do Rio de Janeiro O deputado Pisciani Acho que é do Rio de Janeiro Realmente Mas o inusitado Nessa história É o afastamento Temporário Momentâneo E oportunista Do ministro da saúde Atual ministro da saúde Que é deputado Do PMDB também Que se afasta Do ministério da saúde Para votar Nessa eleição Do líder Do líder do PMDB Na Câmara E depois Retorna Retoma O ministério Da saúde Mostrando aí Que os ministérios E o modo geral São apenas Cargos meramente Fisiológicos Políticos Né isso E que não tem Nenhum Comprometimento Mais Técnico Vamos dizer assim No cargo Né E que o ministro Tem essa Geralmente é um Um político Um parlamentar Indicado Pelos partidos E ele vai e volta Ao sabor Do momento político No país Vexatório Para o Brasil Né O mundo Assistir Um Uma manobra Desse tipo Né E Ver como No Brasil As coisas São tratadas De forma Tão Irresponsáveis Tão É onde o critério Político Se sobrepõe A todos os outros Interesses Inclusive Da saúde Pública No momento Onde o país Enfrenta Uma Das piores Epidemias Em saúde Pública Dada A questão Do Zika Vírus Certo E também A questão Aí Causada Pelo Aedes Egipte Essa É a notícia De hoje Em todos Em toda Grande Mídia Nacional Lamentável Por todos Os ângulos Né Mas é isso Aí Vamos lá Tchau